Aí aniversário do véi, 98 anos, o véinho já não escutava mais, era o quê? O que? O povo gritando com ele, vamos fazer o aniversário de vovô, pegaram o dinheiro da aposentadoria do véi, botaram o véi sentado num banco, o véi já tinha caído a borracha que segura o queixo, ele tava... Sabe aqueles véi que ficam com a borracha? Tá lá o véi sentado, contratado logo uma banda de pagode, na época do véi tinha pagode, então fizeram a festa, foi pra eles mesmo, tirinete de comida e bebida e o véi. O véi tá pra fora, vai ser a última vez que eu tô lhe pedindo. Aí ó, tá lá o véi com a boca aberta, aí passou uma garçonete com um pratinho com uns pastéis, ó salgadinho, ó o véi. Aí a filha, papai, vai comer sal e sua pressão. E o bichinho, passou outro lá com os docinhos, quando ele foi pegando, o filho tomou, papai, o senhor tá louco? E sua diabetes, papai? Se lembra que hoje de manhã deu 450. O senhor não é um homem, papai, o senhor é um pedaço de rapadura. O véi já tá com as duas mãos lapiadas aí. Quando chegou o Guaraná aí, que ele foi pra tomar o Guaranázinho, rapaz. Aí o neto chegou e disse, vovô, a sua úlcera, vovô, a dor do estômago, não tome não. Botou lá, todo mundo comendo, era só churrasco, cerveja, avó, lhe dá melhor qualidade, tudo geladinha. Cachaça, pagode, batendo no dente. E o véi. E o véi. Tá bom, rapaz. Tá bom, tá bom. Não adianta enfeitar mais. Já vinha de graça. Vai enfeitar pra quê? Aí tá lá. Tá lá o véi. E a dança comendo no centro. Daqui a pouco o véi. Grita de lá. Segure papai que ele vai cair do banco aí. Não vem mais. Vai ser a última vez você não vem mais tocar aqui não. O colchão é meu, né seu? Aí, tá lá sentado. Daqui a pouco vem um e a pruma o véi. Aí ele, pro outro lado. O vovô tá caindo, apruma a vovô aí. Quando aprumaram o véi, o véi não aguentou. Deu um grito. Pode parar! Aí ficou todo mundo olhando aí. É melhor morrer. Não posso comer um pastel por causa da pressão. Não posso comer um docinho por causa da diabetes. Não posso tomar um guaraná por conta do estômago. Quando eu tô me faz estômago pra soltar uma bufa, vem um fresca pro mar. Não posso comer um pouco pra soltar uma bufa, vem um pouco pra soltar uma bufa, vem um pouco pra soltar 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 um pouco pra soltar. Tchau.